Aproximadamente 600 inscritos, entre profissionais e acadêmicos de direito, participaram do Direito 2012, que chega à sua 23ª edição. Trata-se do evento jurídico brasileiro, mais antigo do Brasil, realizado em uma mesma cidade. Hoje a primeira edição ocorreu em 89, e vem se repetindo desde aquele ano com muito sucesso. Em cada edição, em cada ano, a sua comissão organizadora, a sua comissão acadêmica, procura colocar na sua programação aqueles temas que estão na pauta de discussão de você, operador do direito, de você, estudante, notadamente agora, quando escolhemos aqueles que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Julgamentos de absoluta relevância e interesse para toda a comunidade, não apenas jurídica, mas a sociedade brasileira como um todo. Dentre os temas atuais e polêmicos na pauta do Supremo Tribunal Federal, o Direito 2012 debateu a lei da anistia, a desaposentação, os precatórios e o poder de investigação do Ministério Público. As expressões de Guilherme de Souza Lutti, Ada Pelegrini de Nova, Fernanda Costa, Torinho Filho e tantos outros, não compreendem que o Ministério tem, sim, o poder de investigar. O Brasil é o único país do mundo que se dispute essa possibilidade da investigação pelo Ministério Público, e o que se espera é que o Supremo Tribunal Federal confirme essa atribuição. O que é preciso superar é o paradigma de interpretação literal da norma, principalmente quando se está falando de dispositivos da Constituição. O Ministério Constitucional recomenda e orienta outro tipo de interpretação.